Hoje no Momento Bahia Jaguacuara, na região sudoeste, é o próximo município baiano a receber o mutirão de cirurgias eletivas do governo do estado. O projeto, lançado no mês passado, já realizou 600 procedimentos na região de Piauú, primeira cidade a receber o mutirão, que tem a meta de realizar até 13 mil cirurgias durante um ano em todo o estado. Nesta quarta-feira, os baianos acompanham o tradicional desfile cívico-militar em comemoração aos 194 anos de independência do Brasil. Em Salvador, o governador Rui Costa participa das homenagens de 7 de setembro no Campo Grande. E o dia da independência é também dia de abertura de Jogos Paralímpicos. E até o dia 18, a Bahia estará bem representada por sete atletas. Destes, quatro recebem um apoio direto do programa de incentivo estadual Faz Atleta. Boa sorte aos nossos campeões! Eu fico por aqui. Confira estas e outras notícias no site.